Ali a nota, deseja força aos familiares e amigos do Netinho, tá aí portanto E a bola rolando, começando aqui Mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Você acompanhando com a gente a saída do Confiança, o Dragão desce Levantamento, tentativa na frente, subiu a defesa Ali o Renier, tocando na bola Faz ou não? São seis cabras na barreira, vai Vico, colocou pra fora do gol, pra fora do gol A cobrança Chute do Lucas Mendes, subiu por ali, o Balardinho Tá aí o Vico Ué Rolou, Kengo com Kengo Ih, rapaz, não, é spray de pimenta, deve ser, né? Ué, que estranho Deve ter rolado aí um spray de pimenta em algum lugar Tá, na arquibancada também É É, isso é papo de pau cantando lá fora, irmão Isso aí você pode passar É, será que foi isso? É, pô, não tem outra razão É, porque na arquibancada aparentemente tá tudo tranquilo, né? Assim, pra chegar num ambiente aberto como esse E incomodar todos os jogadores assim, tem que ser muito gás de pimenta, né? Ok, aí agora entrou a torcida toda, até se voltar todo mundo pra arquibancada Tem gente fazendo gol, tem gente batendo foto Já tem torcedor, é, pessoal Enfim Agora pra você controlar isso aí tudo de novo também Vai demorar, hein? Exatamente, tá aí de novo, eu dominando na altura do meio-campo Edilmano, bateu de longe! Ela passa à direita, ele é muito bom nesse serviço aí, ó Dizendo que o William Santana é jogador zumbi Não corre É, velho, tá aí O chute, Jô pega o goleiro Sopra o pito, olha o gol! Gol! Do Belo! Bruno Leite no rebote no Belo Chute cruzado do Jô O goleiro não pegou o Bruno Leite Bateu o meio aqui mais caro, mas bateu certo! O pessoal é outra pegada também, né? Levantamento foi feito, pintou o empate! Gol! O dragão do confiança no cruzamento! Vai! Grande volante, o Otacírio vem dobrando por aqui O Williams, olha o tiro! Excelente a participação, mas foi boa do Dalton, hein? Pra dentro é o André Lima Cortou o primeiro, cortou o segundo Meteu o bolão na esquerda Descendo o Vico de novo Corta pra dentro, traz pro pé direito Fez o levantamento Toque de cabeça, sobrou o Williams! E o juiz tá dando impedimento Bandeira por ali Depois da bola entrar Agora ele marcando o perdimento No visual, parecia Bandeira errou legal nessa bola Levantamento foi feito Desvio! Gol! Gol! Do Balo! E ele merecia, merecia O toque de cabeça do João! Pô, tudo bem, mas não pegou, né? Que isso? André Lima pro Vico Dominou, protegeu, bateu de longe! Pegou o goleiro no rebote! Ótimo, no gol, olha o gol do Yuri! Gol! O empato, o dragão! Empate do Confiança e que pedrada do Vico! Tá sendo, lamentavelmente Vai pra cobrança, equipe no Botafogo Olha o Vinícius, olha a batida Pegou o goleiro! Ele Tá aí ele O Will Levanta essa bola no fundo Cruzamento, ela passa Pintor, quem sabe agora? Evandro bateu Cortou o pé direito Sensacional! Boa defesa do Jefferson É Tá aí o chute Pintou a defesa Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Joãozinho pro Belo! No fimzinho do jogo O Botafogo volta a comandar o placar! Uma linda jogada e a falha defensiva do Confiança Ele carregou bonito na saída do goleiro Cutuca lá dentro o Joãozinho Três pro Botafogo Dois pro Confiança André Garone É o talismã do time, né? Entrou contra o Floresta e fez gol Entrou contra o Ferroviário e fez gol Sempre gol da vitória E agora entra mais uma vez E faz gol o Joãozinho Joãozinho que veio que o Evaristo pisa do Luverdense, né? Já era conhecido do treinador Tendo a oportunidade no finalzinho A gente falava O Botafogo vai com tudo pra frente Tá dando espaço pro Confiança Vai levar a melhor exatamente quem for mais eficiente E o Joãozinho tem sido eficiente Nessa Série C Quase sempre sai do banco E consegue ser decisivo Dessa vez, mais uma vez Absolutamente fantástico esse gol Gol muito bonito Agora um chute de longe Goleiro adiantado! Gol! De placa! De placa do André! Um gol histórico no Leidão Na saída de bola Viu o Dalton adiantado um epílogo Um final pra um jogo histórico Pra um jogo épico Um gol absolutamente sensacional do André Lima Impressionante, senhoras e senhores O número 8 do Confiança Meteu do meio de campo Tá aí, ó Na saída da bola Um gol de rei 3x3, Garone! Que gol sensacional Ainda bateu no Dalton, né? A bola bateu no travessão E voltou no Dalton E entrou Eu confesso que eu nem tinha visto No ao vivo Que eu tava aqui fazendo as minhas anotações Ainda do gol do Joãozinho Que jogo maluco Que jogaço, Marcelo Vai terminar o jogo O árbitro Aponta Pro meio Levanta o braço Fim de papo 3, Botafogo 3, confiança Um jogo Espetacular André Garone 4, 2, 3 3, 2, 3 5, 4, 3 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 5, 5, 6, 7, 9, 10